O que é o calcário? O transporte terroviário no Brasil é para esse tipo de carga. Já em 1970, existia uma localidade aqui de Castro, chamada Maracanã, o projeto de construção de um grande, de grandes armazéns de pai e barco, de cereais e também de talcário. Isso não foi feito. É uma coisa pouco política, por aí sabe, porque eles não conhecem a região. O político da região do Estado de Gerais é um político assistencialista, é um político de dar jogo de camisa, pirulito, óculos, dentadura, mas não é de ver realmente os problemas da região do Estado de Gerais. Então, eles não conhecem a região do Estado de Gerais, os seus problemas. Então, o problema é esse. É fazer com que o deputado estadual, forçando o deputado federal e começando a levantar bandeiras na região do Estado de Gerais, na imprensa. Lá em Curitiba, faz com que a classe política nacional comece a se preocupar com aquele desenvolvimento que ele vem pedindo, que ele vem gritando, a população começa a tomar conhecimento e a obra acaba saindo. Porque, na verdade, as obras do Brasil, e aqui a todos os telespectadores que nos assistem, eu quero lembrar que o bolo é muito pequeno. Por mais rico que seja o país, o bolo sempre é pequeno. Não dá para fazer tudo de uma vez. Só vai comer esse bolo, ou seja, o bolo da habitação, o bolo da rodovia, o bolo da ferrovia, o bolo da eletrificação rural, o bolo da comunicações, e tantos bolos aí, só vai comer partida desses pequenos bolos, quem tem representante altura. Por isso é que tem que tentar a nossa população se esclarecer, para não votar nos políticos assistencialistas, que atendem o seu pedido pessoal naquele momento, votar nos políticos que realmente conheçam e que tenham garra, e que saibam lutar e saibam o que estão falando, para que nós, a comunidade dos Campos Gerais e aquelas comunidades do Paraná que não têm esse tipo de representação, possam comer um pedaço desse bolo.